salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal hoje a gente vai fazer um negócio diferente com arduino é vamos estar criando caracteres gigantes aí para o nosso display utilizando a união dos segmentos vou fazer a ligação aqui como a gente já é acostumado a fazer utilizando as entradas analógicas tanto d7, d6, d5, d4, o enable, o rs e aqui o positivo e o negativo beleza, vamos para o sketch salvar aqui o projeto vamos adicionar a biblioteca liquidcrystal.h beleza vamos criar um objeto do tipo liquidcrystal chamar de lcd como a gente sempre faz colocar aqui as constantes de a0 até a5 só copiar aqui joia joia vamos inicializar a nossa biblioteca aqui né lcd.begin 16 por 2 e para evitar de ter qualquer sujeira a gente vai limpar o nosso lcd lcd.clear embaixo para a gente poder fazer um teste vamos utilizar o lcd.print e escrever no display escrever aqui arduino beleza compilar aqui ligar o endereço salvar ali dentro do nosso arduino e fazer um teste joia joia funcionando aí bem simples né bom agora a gente vai fazer a geração dos caracteres vamos dar uma olhadinha no sistema como funciona né primeiro vou criar um objeto do tipo char utilizando lcd.create char bar e para isso eu vou criar uma variável aqui em cima ela tem que ser tipo byte para guardar 8 bits né vou fazer um vetorzinho de 8 posições para a gente poder guardar 8 bytes beleza porque eu estou utilizando o bytes para a gente poder fazer um formato parecido com o que está no display para a gente poder desenhar então vou colocar aqui 8 bloquinhos de 5 bits está todo mundo aqui com 1 porque 5 porque o display ele só tem 5 né apesar do byte ter 8 possibilidades o display não tem outra coisa o último byte também não é utilizado né vou deixar ele aqui com 0 porque não adianta nada está aqui no mapa do nosso fragmento do nosso caracter né que agora ele não é mais um caracter ele é um fragmento um pedaço né então beleza vamos utilizar ele já direto aqui dentro do nosso char só colocar o nome dele a identificação é o número 1 que é o primeiro e eu vou remover o texto ali do arduino continuando aqui eu tenho que posicionar esse caráter né esse fragmento onde eu quero colocar na posição 00 que é a esquerda e acima vou escrever ele aqui lcd.write e a identificação que é o número 1 beleza não pode começar com 0 vamos testar para ver como ele fica lcd.com joia 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 ó quadradinho preenchido porque todos são o número 1 se eu colocar em 0 a gente vai ter os buracos né 1 é o desenho 0 são os buracos beleza só vai até ali não precisa fazer aqui embaixo se eu colocar 2 por exemplo tá ali o desenho ó que nem a gente fez ele ignorou de baixo de baixo não adianta belezinha bom acho que já deu para entender como fazer os desenhos né a gente completa com 0 ou com 11 e forma o desenho para a gente vou até tirar esses números aqui para a gente poder separar o byte de baixo bom se eu quiser enviar para o lado de baixo do display é só colocar o número 1 ali ó 0 é o de cima 1 é o de baixo beleza ele desenhou embaixo então a gente pode movimentar o nosso caracter assim bom agora a gente vai criar os nossos dígitos né eu vou colocar tudo numa linha só porque o código pode ficar um pouco grande belezinha esse daqui vai ser o fragmento da parte de cima eu coloquei um 0 ali no primeiro então vai ter um buraco na pontinha de cima à esquerda vamos testar aqui ó joia joia o primeiro fragmento beleza agora a gente vai fazer vários fragmentos vou fazer aqui 11 belezinha só transformar o vetor em matriz vai ser de 11 por 8 eu vou ter 11 pedacinhos diferentes o pessoal faz aí do jeito que achar mais legal né mas primeiro eu vou explicar aqui como funciona vou criar aqui o meu segundo fragmento finaliza aqui com chavinha e ponto e vírgula beleza é uma matriz e aqui eu vou dizer qual o fragmento que eu quero vai ser o primeiro o número 0 o segundo é o número 1 que é o de baixo 0 os de cima 1 os de baixo vamos testar para ver joia joia ele fez um quadradinho ali né um bloquinho para a gente usar como fragmento vou mandar ele para cima para a gente começar a montar o nosso dígito eu vou criar também mais um fragmento para a gente testar vai ser o terceiro né o número 2 que o 0 também conta então vamos testar bacaninha ele foi para cima e agora um bloquinho a direita faltando né nosso terceiro fragmento aí eu vou colar logo todos aqui e ficou assim beleza só com esses aqui já dá para a gente fazer os nossos dígitos bom para deixar mais organizado aqui vou transformar isso em uma função de tipo void e vou chamar ela de dígito belezinha criar ela aqui embaixo eu vou simplesmente remover todo o conteúdo aqui e colar dentro da função a gente chama ela logo no começo né digite ali e aqui eu vou enviar o meu próximo caractere para a gente aproveitar e testar ele ó belezinha uma quadradinha com a pontinha de baixo a esquerda faltando joia joia bom vou voltar aqui para o zero e a gente vai formar o nosso primeiro dígito vamos formar o número zero belezinha como eu faço vou copiar aqui vou colar aqui embaixo e aqui eu altero a posição vai ser o segundo fragmento eu vou empurrar ele para frente e a identificação dele é o número 2 eu tenho que trocar a identificação também ali na criação do caractere do char também número 2 vamos testar para ver joia joia a gente tem dois fragmentos na mesma chamada bom vamos continuar né são três fragmentos em cima e três fragmentos embaixo então aqui eu mudo a id agora é 3 o número eu mudo o fragmento agora é o 2 a posição do cursor também vai para frente que é a próxima e a chamada também tem que ser o 3 vamos testar para ver joia joia está ali os três fragmentos beleza agora a gente tem que fazer os 3 de baixo são 6 né 3 em cima 3 embaixo só vou copiar os 3 de uma vez aqui para a gente ver como funciona e da das identificações e coordenadas para ele é o número 4 na sequência né o fragmento 3 ele vai voltar e descer né o número 1 aqui no y e o right é o número 4 o próximo vai ser o 5 depois 6 e assim por diante agora é 1 por 1 ele vai estar uma casa para frente e embaixo o 6 aqui duas casas para frente e embaixo mudar a identificação aqui o número 6 e a posição 5 vamos testar para ver joia joia formamos o nosso primeiro dígito o dígito 0 beleza bacaninha funcionou só que se eu for fazer isso para todos os dígitos vai ficar gigantesco né então a gente vai utilizar o nosso amigo aqui o laço for ele vai contar 3 vezes para poder fazer os de cima então eu crio um laço conto até 3 né e aqui eu adiciono o i porque o 0 não pode ser tem que começar pelo 1 né o i mais 1 as posições é de 0 a 2 então eu posso pôr o i direto a posição para a esquerda é o i e o endereço é o i mais 1 não pode ter 0 beleza a gente fez aqui os três primeiros então eu já posso apagar esses dois aqui e já economizou linhas né eu sou código mais compactado vamos testar para ver se funciona funcionou aí direitinho bacana mas dá para melhorar ainda a gente vai criar um outro laço for para fazer a linha de baixo então agora o i vai contar até 2 o j vai contar até 3 então é 2 vezes 3 6 né vamos ter todos os caracteres no char eu vou fazer essa manhãzinha vou colocar o i vezes 3 mais o j e tem que adicionar o 1 né a posição x vai ser o j a y vai ser o i e na hora de pegar o endereço a mesma coisa o i vezes 3 mais o j e mais o 1 né não pode ser 0 beleza e agora a gente simplificou tudo pode apagar tudo aqui e a gente tem o mesmo código simplificado pelos nossos contadores vamos testar para a gente ver bom aqui no número eu tenho que fazer o i vezes 3 mais o j também vamos testar para a gente ver bacaninha funcionou do mesmo jeito beleza beleza bom vamos continuar agora a gente precisa criar os números né a gente só tem 1 para isso eu vou criar uma variável que vai guardar todos os números são 10 de 0 a 9 o 0 também conta e o número de fragmentos colocar aqui 3 para a gente testar primeiro primeiro eu vou comentar aqui em qual deles vão ser os números que a gente quer 0, 1, 2 e o 3 nesta linha e embaixo eu vou colocar o código deles né já estarei tudo em vetor no vetor não, numa matriz né lembrando que o primeiro está tudo em sequência mas nem todos vão estar em sequência só esse dá para a gente testar o 10 por exemplo ali é 0 né não tem nada então a gente precisa criar ele também bom a gente já tem a sequência do nosso 0 para a gente poder trocar o dígito eu vou criar um atributo de tipo inteiro vou chamar de val vai ser o valor e aqui na nossa função né eu tenho que pôr também val vou deixar só o v para simplificar na hora que eu chamar o valor que eu quero o número que eu quero eu vou aplicar aqui o valor que eu estou escolhendo do dígito e do lado os dados que tem o dígito é só deixar do jeito que está aqui né beleza? a gente vai ter o nosso número 0 certinho deixa eu pôr um ponto e vírgula aqui senão não funciona fechar a chavinha e vamos testar joia joia funcionou do mesmo jeito se eu trocar para o número 1 eu tenho que criar aqui né então eu vou pegar aqueles fragmentos que eu criei lá e vou juntar eles vai ser o 10 o 0 que é o primeiro 10 de novo 10 de novo o 8 e o 10 ou seja esse 10 quer dizer que é vazio né não tem nada então vai ser o 0 que é o primeiro desenho ele vai pular um espaço vai pular outro espaço vai fazer o o fragmento 8 e assim por diante aqui são 6 né é os 3 de baixo e os 3 de cima vamos testar para ver como que fica tem que exibir o número 1 bacana lembrando que esses são os desenhos que eu fiz o pessoal pode desenhar ali ó trocando os zeros e os uns e os desenhos vão ficar do jeito que o pessoal quiser né vou colar logo todos aqui são só 10 testar funcionando agora eu posso trocar pelo valor que eu quiser vou colocar o número 2 bacaninha tem o número 2 aí esse display ele tem um espação e fica meio estranho né porque tá no proteus aqui o original é até mais legal bom vou criar uma variável pra gente fazer um contador pra gente testar o nosso sistema chamar aqui de val mesmo vamos começar com 0 e eu vou passar o dígito aqui pra dentro o nosso laço loop ele vai tá contando de 1 em 1 segundo o nosso valor vai tá contando né quando ele chegar no máximo que é o 9 ele vai voltar a ser 0 beleza? então a gente vai testar tudo com esse sisteminha aí vou fazer um teste pra gente ver pra gente finalizar aí joia joia quatro, cinco, seis é isso aí a gente aprendeu a fazer números grandes utilizando o display 16 por 2 bom e se eu quiser mover os meus dígitos pros lados né a gente vai colocar isso na nossa função vai ser mais um atributo tipo inteiro vou chamar de pos vai ser a posição aqui na função eu vou adicionar ele e ele vai simplesmente somar com o j vai tá empurrando pra frente ok? eu vou multiplicar isso por 3 porque cada dígito contém 3 fragmentos na horizontal aqui eu tenho que dizer que posição que eu quero por ele vou colocar na posição 4 primeira e tá aí ó o nosso dígito foi movido pra direita se eu trouxer ele pra esquerda colocar aqui em 2 ele volta duas casas bacaninha bacaninha isso também vale pra outros tipos de símbolos né bom, é isso aí bom, tá aqui o nosso código aliás, a gente pode captar todos esses valores aqui e colocar tudo dentro da função beleza? que aí a gente tem uma função pronta aí pra poder utilizar talvez até a gente crie uma biblioteca aí vou recortar aqui colar ela dentro da função no começo né porque a gente vai utilizar as variáveis depois e aqui é só fechar ela simular empurrando ela lá pra baixo beleza? vai funcionar do mesmo jeito joia joia espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido quem gostou dá um like não se esqueçam de se inscrever aí no nosso canal pra ajudar o nosso canal a crescer aí belezinha galera agradecer o pessoal aí que tá assistindo os vídeos e comentando né não deixe de comentar aí que é bacana a gente interagir até a próxima galera valeu tchau 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 tchau